Atenção galera, o esporte pode anunciar mais um atacante, um atacante de beirada a qualquer momento. As negociações estão bem avançadas, aliás desde o último sábado que o esporte começou essas tratativas com o empresário, o procurador do jogador e o jogador. Eu estou pesquisando aqui, mas sou um atleta que ficou livre de contratos antes de 12 de abril, quando fechou a janela. E essa negociação estava bem adiantada, eu fiquei pensando aqui, achando fulano, fulano, Matheus, Gonçalves, será que é? Enfim, dei uma pesquisada, mas tem outros atletas também que estão livres e com exceção que existe justamente no regulamento para que você possa escrever jogadores que estavam livres e que tinham terminado os contratos antes de 12 de abril, o esporte está monitorando. Aliás, o presidente do esporte, o Iro Romão, não sei se ele deu entrevista na Rádio Jornal, foi na Rádio Clube, mas ele falou sobre isso, eu estava vendo aqui nas redes sociais, eu também não lembro se foi no GE, se foi no NS, se foi no DP Esporte, na Folha, eu não lembro. Por favor. Mas ele deu entrevista sim, falando sobre esse monitoramento de 3 ou 4 jogadores. E esse atacante liberado, inclusive, foi um pedido do técnico Gilmar Dal Pozo, e que o esporte não contratou antes do fechamento da janela. Então, é por isso que eu fico aqui pensando que esse nome pode ser, inclusive, jogador que tem mercado, mas que não conseguiu fechar com nenhum clube da Série A nem da Série B antes do fechamento da janela. E aí, o esporte está monitorando e está negociando. Não só com esse, mas segundo o presidente, na própria entrevista, ele falou de 3 ou 4 jogadores. É bom a gente aguardar. Aliás, o Cássio Zipoli está trazendo na sua coluna a Folha do Esporte, que agora passou para 2 milhões e 100. Era estimativo, inclusive, em uma entrevista aqui no canal, se eu não me engano, o presidente do esporte, Yuri Romão, ele falou de uma previsibilidade, em termos de folha, de 1 milhão e 800. Mas já passou, já está em 2 milhões e 100 com essas novas contratações. O Kaique chegou e já foi aposentado. O Fabinho já está aí, mas eu acho que eles não jogam contra a equipe do Criciúma. Já o Giovani, eu acho que é uma opção e tem que ser usado, cara. É um meio que o esporte está precisando. O Narese não está bem, o Denner não está bem, então é Giovani neles. Então, essa Folha aumentou por conta dessas negociações. São jogadores que têm qualidade e que podem fazer diferença. Então, a Folha do Esporte agora é 2 milhões e 100 mil reais. Deixa eu falar aqui que eu fiz um vídeo anterior sobre essa... A gente pode dizer briga, mas não dá. Esse momento que o esporte vive de tensão com a CBF por conta do VAR. E o presidente Yuri vai aproveitar essa viagem e vai fazer uma visita olho no olho com o presidente da CBF, o Baiano Edinaldo lá. Então, não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Mas é um tipo de pressão que às vezes ajuda. Porque realmente o VAR tem prejudicado o esporte. E o detalhe, no futebol do esporte, para o jogo contra a equipe do Cristiúma, que vai ser, deixa eu lembrar, 11 horas da manhã, galera. Tudo bem que é no sul, às vezes está um pouco mais frio, mas é 11 horas da manhã. Você tem que ter um tempo para essa questão biológica. Além de você fazer uma refeição antes, dar um descanso, para na hora você estar com energia suficiente para jogar. Tem que acordar mais cedo. É uma logística diferente do departamento de fisiologia do esporte. E do departamento de nutrição também. Então, jogo contra a equipe do Cristiúma, que só fez um jogo até agora e venceu. Então tem que ter uma atenção especial com esse time de Santa Catarina. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br roberto-nascimento.tv. Aliás, esse canal é seu, hein? Você pode fazer dele o que você quiser. Escreva aqui embaixo o que você quiser. Pode criticar, pode elogiar, pode dar notícia, deixa um emojizinho. Mas, por favor, se inscreva. Se inscreva, você gosta de assistir os vídeos? Então não custa nada se inscrever aqui e dar um like, um joinha. Esse joinha ajuda a gente pra caramba, você não imagina como, tá? E se puder, pega o link aqui, copia o link. Vai aqui embaixo compartilhar. Você copia o link, aí joga no grupo do WhatsApp, nos seus grupos do WhatsApp, que eu sei que é muita resenha, né? Também no Facebook, fala para todo mundo do canal. Assiste o canal lá do Roberto Nascimento, tá? Com certeza a gente desde já agradece, tá? Seja membro também, tem camisa do esporte agora, tem camisas oficiais, bolas no final do mês. É tipo assim, você... R$2,99, você vai, entra aqui, seja membro, se cadastra e já participa do sorteio agora no final do mês. Tá falado? Vamos lá. Primeira coisa em relação aos contratados, né? O Giovani já está treinando, já está à disposição, foi apresentado semana passada. Aliás, eu pensei que ele ia entrar no jogo contra o Guarani, não entrou. Agora ele nem viajou, inclusive, né? A informação que eu tenho. Agora tem o Kaique, que já deu entrevista, já foi apresentado. Não foi apresentado, deu entrevista e já está treinando. O Fabinho também. Então esses jogadores, acho que não dá tempo ainda para o sábado para o jogo contra a equipe do Cristiúma. Mas o Giovani tem que ir para o jogo, cara. O Giovani tem que ir para o jogo, tem que ir para o meio, porque o esporte não teve que ter atividade. Foi só bola longa, bola longa. Lançamento, lançamento. A bola não passou no pé do meio campo. E o Narese não é esse cara que você está esperando que ele vá criar. O Dene também não aparece para criar. É o jogador mais que cai pelo setor esquerdo com essa bola. Aí tem que ter um cara que faça essa bola parar, pensar, fazer infiltração, desmontar a defesa. Aquele meio que desmonta a defesa. A defesa está marcando um lado, está marcando o outro. Ele no ponto futuro para alguém entrar e concluir e finalizar. Porque o esporte não está com a finalização boa. Não está conseguindo concluir. Então, precisa disso. E jogo difícil contra o Criciúma, que estreou vencendo. Mas agora, o esporte tem que tentar manter o 100% de invencibilidade e se manter no G4. O esporte está na quarta colocação com quatro pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar sobre esse assunto que está em pauta aqui, que é a contratação desse atacante. Galera, é o seguinte, é um atacante de beirada. O esporte ia contratar esse jogador antes da janela fechar. Mas eu pensei aqui no Matheus Gonçalves, que o esporte tentou. Mas me parece que ele tem contrato. Eu não sei se ele tem contrato ainda lá. Ele estava no México, se eu não me engano. Se eu não me engano, não tenho certeza, não. Mas se ele tiver o contrato em vigor, então não é ele. Mas se ele terminou o contrato antes, eu acho que pode ser ele. Mas estou vendo outras alternativas aqui. Jogadores que têm qualidade, mas que não conseguiram fixar ou fechar contrato até o dia 12 de abril, quando a janela foi fechada. Essa primeira janela da Série A e da Série B. Então o esporte está, segundo o presidente Yuri, monitorando três ou quatro jogadores. Entre eles, esse atacante de beirada. Aqui, a informação que eu tenho, e olha que eu pesquisei pra caramba, fui atrás, apurei. Mas esse jogador, desde sábado, eu até imaginei sábado, porque sábado o esporte jogou contra a equipe do Guarani, não foi isso? Pois é. Então eu fiquei imaginando, será que foi em São Paulo? Alguém está em São Paulo? Paulo, fiquei aqui. Desde sábado a informação que eu tenho de uma pessoa ligada ao futebol é que, olha, não, Roberto, pode falar. Mas desde sábado que a gente está aí já com tratativas pra definir esse atacante de beirada. Mas a gente pode falar ainda não, tá? Então, beleza, eu estou em campo buscando aqui, e se você puder ajudar, você diz aqui embaixo, Roberto, eu acho que é esse jogador aqui. E aí a gente tenta monitorar, ó, será que é esse? Aí vai pra outra fonte. Porque às vezes nem adianta, você liga pra Yuri, aí Yuri, e aí, esse jogador, ah, não posso falar, Roberto. Você liga pro Augusto Carreira, Augusto, é esse aqui, não, não posso falar ainda, tal, tal. Mas às vezes você liga pra um amigo, ó, e aí esse negócio, ah, Roberto, eu ouvi falar que é mesmo esse cara, tal. Ele até estava ligando pra ele na hora que estava comigo, aí, pô, vem a notícia. É assim que a gente apura essas notícias. Então, estou em campo, estou buscando pra informar pra vocês aqui no canal e fazer, obviamente, comentário. Mas, nesse aspecto, é bom dizer que o esporte precisa, sim, de mais qualidade. Uma série B, cara, são 38 rodadas, estamos na segunda. E precisa ter elenco, precisa ter jogador de reposição, vai ter cartão, vai ter contusão, né. E aí, precisa ter as peças necessárias de reposição e que seja com reposição no mesmo nível. Então, por isso, sim. E também, hoje, o 11 do esporte ainda não está definido. O time principal do esporte não está definido ainda. Carece, sim, de alguns jogadores pra dar mais qualidade ao time nessa disputa intensa que é da série B do Campeonato Brasileiro. Essa folha vai aumentar, torcedor. Como eu falei, a fonte é Cássio Zipoli. E o Cássio passou a informação de que a folha agora é 2 milhões e 100 mil. E me parece que essa informação foi dada na Rádio Jornal, na Rádio Clube também, pelo presidente Yuri. Mas, o próprio Cássio lembrou que o esporte tinha essa previsibilidade de uma folha de 1 milhão e 800. E acabou essa folha estourando um pouco pra 2 milhões e 100. E eu acho que vai ficar em torno de 2 milhões e meio. É a minha opinião. Bom, agora é tocar o barco, né, Dalpozo? É manter esse time com vontade, com disposição. E, acima de tudo, buscar o objetivo principal, que é o acesso pra Série A. Ah, não vai ser fácil não, viu? Não vai ser fácil. Olha, tem a equipe surpreendendo aí. Mas, o esporte é um gigante. É um time top, né? E eu acho que a tendência, sim, é que o esporte possa buscar, brigar sempre na parte de cima. Pela camisa, pelo peso e pela mística da camisa rubro-negra. E eu acho que tudo isso ajuda o trabalho de quem tá comandando os destinos do esporte. Esquece o like e o joinha, já tá inscrito no canal. Obrigado. Se ainda tá inscrito, se inscreve. Fala pra todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, seca com Deus. Um grande abraço. Valeu! Tchau. 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 Tchau.